Se a vida gasto em você, te faz de pano de chão Fica tranquilo porque nada é em vão E o que se tem a fazer é relaxar e beber Tentar uma ideia com os amigos no BG Gasta a onda no céu e o dinheiro imobiliado E mandar sempre de agradecer Tudo vai vir a passar o futuro Dessa vida não se leva a nada Felicidade é o fim de tarde olhando o mar E a gravidade não te impede de voar Longe de toda negatividade A onda boa se propaga no ar A boa é se divertir, lança mais uma tatu Manda os problemas em geral tomar no cu Vou me largar no sofá, tomar uma de limão Reflito o ponto e chego a uma conclusão Nada brilha mais que a vaga da tua alma E o amor superam tudo E quando o sol invade os olhos É só pra te lembrar Que o bom da vida não tem preço E é hora de acordar Felicidade é o fim de tarde olhando o mar E a gravidade não te impede de voar Perto de toda positividade A onda boa se propaga no ar